A nossa equipe de reportagem da TV Cidade Canal 7 se encontra aqui na rua Padre Moama, no centro da cidade de Bacabal. A situação aqui é o seguinte, a senhora aqui, Dona Maria Rodrigues, moradora dessa rua, do número 561, ela foi vítima de um roubo, é isso mesmo, vítima de um roubo onde levaram o seu aparelho televisor de dentro da sua casa de uma forma realmente muito difícil das pessoas acreditarem, até porque, segundo informações, pela porta da frente não foi. Ela vai contar a história para a gente que até o circuito externo de câmera da vizinhança no monitoramento não mostra nada com relação às pessoas que possam ter entrado pelo lado da frente. Estão realmente suspeitando que deva ter sido pelos fundos, já que existe uma onda de arrombadores aqui no centro da cidade e eles estão entrando realmente pelos fundos das residências. Mas vamos conversar aqui com a Dona Maria Rodrigues, ela tem 80 anos de idade e ela está aqui esperando a nossa equipe para a gente conversar com ela aqui. Dona Maria, bom dia para a senhora. A gente até recebeu informação no nosso programa de que havia uma vítima de um aparelho de televisão que tinha sido levado. Conta essa história para a gente aqui. Como foi? Assim, por volta de 12h45, a moça saiu daqui, porque a gente está fazendo trabalho, crochê, pintura. Aí quando foi 2h10, ela voltou. Aí quando foi umas 2h30, mais ou menos, senti falta. Minha filha sentiu falta da televisão. A televisão estava onde? Estava na sala. Aqui na sala? Na sala. Qual a polegada da televisão? 32 polegadas. Sentiram falta? Ela sentiu falta, pensava que estava no meu quarto. Eu disse, não, nunca. Até porque no meu quarto tem uma, não tinha necessidade. Aí ela, pôs, não está aqui na sala, não. Eu disse, então, pronto. Aí ela disse, roubaram. Dona Maria, isso já aconteceu alguma vez? A senhora já tinha passado por isso? Já passei, já por umas duas vezes. Uma vez o cara entrou, levou tudo, tudo da cozinha, só não o fogão. Só muitos anos isso. Mas agora, presente, a senhora foi surpreendida com o desaparecimento da televisão. A televisão. O que a senhora espera daqui para frente? Eu só espero que devolva, né? Quem comprou, sempre vendeu, trocou por droga. Aí eu peço que devolva a televisão. Dona Maria, pela porta da frente, a senhora acha que deva ter sido levado pela frente ou pelos fundos? Conta aí para a senhora. Por quê? Porque eu esqueci, deixei a porta do que estava aberta. E o muro está assim, baixo, sabe? E na certa ele entrou pelo fundo. Eu tenho certeza que foi, porque pela aqui não foi. E olha aí. E a porta da frente estava trancada? Estava trancada, não. Estava em comas, eu estava aqui. Nós estávamos aqui. Você estava conversando. Você estava conversando. Nós estávamos trabalhando. Mas aí na hora aí a senhora foi surpreendida. Fui surpreendida. Que a menina chegou mais. Cadê a televisão? Não sei. Mostra para a gente onde era que estava a televisão aqui. Vamos levantar aqui para a gente ver aqui o local onde ela vai mostrar para a gente. A dona Maria que está fazendo o crochê. Não tem problema não. Minha máscara é ali, eu não posso juntar. Não tem problema não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos aqui. Ela vai mostrar para a gente, a dona Maria, onde a televisão estava. Aqui na sala da sua residência, na rua Padre Moama. Aqui no centro. Olha só. O televisor estava aqui nesse rack. Olha aqui até a tomada onde ela estava ligada. Aqui os cabos também. Mas o cara levou a televisão e o controle. Ela esteja suspeitando que deva ter sido pelos fundos e não pela frente, já que eles estavam lá, ali na outra sala ali, além da rua. E eles devem ter entrado pelo horário ali, pelos fundos, né? Já que esse fundo aqui, ele faz o fundo com a OAS, né? A galeria da OAS aí, onde vai sair em outros bairros, em outras casas aqui. Então, essa onda de arrombamento na cidade, eles estão entrando pelos fundos. E aí as pessoas estão sendo vítimas desses bandidos, desses malas aqui na cidade de Bacabal. Então, fica aí agora o registro, para você que souber de quem esteja vendendo um aparelho de uma televisão de 32 polegadas, certo? E por um valor abaixo do mercado, denuncie a polícia, por conta, possa ser que seja esse aparelho aqui da dona Maria, que foi levado do interior da sua casa, na rua Padre Moama, aqui no centro da cidade de Bacabal.